E vê tudo mudando Na batalha de após de assim que a vitória tá chegando O que trânsito correria lá de cima, Deus vê o meu esforço Muita proteção num dão de maldade Mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco, sou pecador Mas sou filho de quem tem um perdão Quem conhece o meu coração Que me deu uma segunda chance Meu amor, tá aí o universo, não Sabe que se eu tiver condição Vai ser de boa